Bom dia, amigos. Há décadas, desde os anos 1960, nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker vem alertando a todos que os tempos de patrões e empregados estavam chegando ao fim. Com o prevalecimento da sociedade do conhecimento, onde o que conta é o que os profissionais carregam em suas cabeças e não mais a força e agilidade dos seus braços, deixou de fazer sentido uma empresa organizar-se tendo como base empregados. E sim, e sempre, e muito antes da virada do milênio, profissionais empreendedores e parceiros, marcando o nascimento então da sharing economy e economia por compartilhamento. Dentro dos diferentes momentos em que se referiu ao tema, chama a atenção de todos para sua observação a respeito do pior, em termos de qualificações do que chamávamos até anos atrás de empregados. As próximas décadas trarão mudanças tão profundas que obrigarão o menos qualificado dos trabalhadores a revelar-se capaz de produzir de forma planejada. Vou repetir, as próximas décadas trarão mudanças tão profundas que obrigarão o menos qualificado dos trabalhadores a revelar-se capaz de produzir de forma planejada. Assim é como vem se organizando e crescendo o mundo, os negócios e as empresas, muito especialmente desde a virada do milênio. Apenas nisso ou tudo isso. Repetindo, já estamos ou já ingressamos na SEX, Sharing Economy and Knowledge Society, onde o capital é o conhecimento e a forma de trabalhar e produzir por parcerias. Os empregos definham. Bom dia e até amanhã.